A Solidão Vem Que eu devo sonhar menos Poupar os meus talentos Mas isso não é o que o meu pai disse pra mim Eu ouço a sua voz Eu ouço a sua voz Eu ouço a sua voz Deus dizendo pra mim Seja forte e corajoso Não temas e não desanimes Eu sou teu Deus Te escondo em mim Seja forte e corajoso Não temas e não desanimes Eu sou teu Deus Te escondo em mim E vai ser sempre assim E vai ser sempre assim Eu ouço a sua voz Eu ouço a sua voz Deus Eu ouço a sua voz Deus Eu ouço a sua voz Deus Dizendo pra mim Seja forte e corajoso Não temas e não desanimes Eu sou teu Deus Te escondo em mim Seja forte e corajoso Não temas e não desanimes Eu sou teu Deus Te escondo em mim E vai ser sempre assim 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 Seja forte e corajoso Não temas e não desanimes Eu sou teu Deus Te escondo em mim Seja forte e corajoso Não temas e não desanimes Eu sou teu Deus Te escondo em mim Eu sou teu Deus